Uma Carioca na Roça, com Renata Junqueira. Olá pessoal, sou Renata Junqueira e tenho um convite especial para você, minha amiga, meu amigo telespectador da TV Onda Sul. Dia 24 de outubro, quinta-feira, estreia Uma Carioca na Roça. Receitas e pratos deliciosos, a sua forma fácil de fazer. Além de curiosidades da Roça e violeiros. Fica aqui o convite a todos para acompanhar este programa especial, feito para você. Até lá!